Palhoça recebe neste sábado e também no domingo a primeira edição do Einprose, que é um festival que celebra a cultura alemã. Ao vivo do evento, vem a Dani Secon agora para falar um pouquinho mais dessa história. É, não vai faltar coisa gostosa para ninguém, viu Dani? Nem coisa gostosa, nem bebida gostosa e nem um dia bonito também, né? A gente tem previsão de sol para o final de semana para você ir de casa curtir esse evento. Por isso, salvou minha pele, porque apesar do pessoal pensar que eu tenho descendência alemã, eu sou italiana, então falar o Einprose está certo. É um pouquinho mais difícil para mim, mas é como se fosse realmente um brinde à cultura alemã aqui na grande Florianópolis, em Palhoça, no Passeio Pedra Branca. Quem tem mais informações e está a caráter para falar do assunto é o Cleiton. Cleiton, primeira edição do evento, conta um pouquinho para a gente. Boa tarde. Primeira edição do evento, deu match ali entre a organização do Passeio Pedra Branca, parte administrativa e nós, o evento que tinha interesse de realizar um evento típico alemão. E será nesse final de semana, sábado e domingo, das 11h às 19h, com entrada gratuita. O que o pessoal que vier para cá vai poder aproveitar? Estou vendo que está todo mundo ainda montando, vai ter comida, gastronomia. Teremos diversas opções gastronômicas, serão mais de 25 restaurantes do próprio Passeio Pedra Branca, além dos food trucks que estão somando, todos estarão servindo pratos típicos da culinária alemã, isso é regra do evento na curadoria. Haverá também 25 cervejarias artesanais com mais de 200 opções de shops, também trazendo vários estilos de cervejas já conhecidos da escola alemã. Como se fosse uma autobefest antecipada por aqui? Isso, estamos abrindo, somos esquenta da october praticamente, né? Estamos organizando praticamente a maior edição já na Grande Floripa aqui, né? E a gente vai fazer um resgate à cultura típica também, né? Haverá jogos germânicos, diversas brincadeiras, intervenções com muita dança típica também, né? Bandinhas durante todo o evento, serão três palcos espalhados pelo evento. Bacana trazer para cá, né? Que a gente tem muito forte a cultura manezinha, a cultura açoriana, mas temos muitos descendentes imigrantes alemãs por aqui também. Qual que é a importância de voltar a fazer esse tipo de evento? Que geralmente é mais para o vale, para o interior do estado também. Isso, como você falou, é um resgate à cultura, né? Isso que é bacana, a gente trazer essa pegada, conhecer, conhecer, ter experiências com novos produtos também, né? E reviver a cultura que é bem forte nessas épocas do ano, né? No último trimestre, setembro, outubro, ali. Para a gente relembrar para o pessoal de casa, então, quais os horários? O evento é de sábado e domingo, das 11h às 19h, com entrada gratuita. É só chegar e se divertir. Obrigada, Cleiton. É aqui no Passeio Pedra Branca, né? Para quem está querendo saber onde é que fica o local, como ele disse, é só chegar, se divertir, aproveitar o evento. E, claro, curtir essa tradição tão bacana aqui. Comida muito boa, bebida também. Então, você aí de casa está super convidado a viver essa experiência de trocar um pouquinho de país ainda dentro da Grande Floripa. Volto contigo, Polito. Legal, Dani.